Olá gamers e entusiastas de tecnologia, no vídeo de hoje vamos mergulhar na análise dos poderosos processadores Xeon, o E5 2680 versão 4 e o E5 2690 versão 4, ambos da Intel. Descubra como essas potências podem elevar seu desempenho em jogos e aplicações intensivas. Se você busca o máximo de performance para suas aventuras digitais, este vídeo é para você. Vamos explorar as características e diferenças desses processadores e ajudá-lo a escolher o melhor aliado para sua experiência gamer. Eu sou Clóvis Soares, analista de sistemas e vamos começar. Olá pessoal, hoje estou entusiasmado para dar início a uma análise detalhada nessa batalha épica entre os processadores Xeon, começando com o poderoso E5 2680 versão 4 da Intel. Vamos dividir essa análise em partes para trazer informações detalhadas e precisas. Nesse vídeo, vamos nos concentrar exclusivamente no processador 2680. Utilizaremos ferramentas como o CPU-Z, o HW monitor e o gerenciador de tarefas do Windows, para explorar o potencial desse processador em diferentes cenários. Vamos executar o CPU-Z, que é uma ferramenta que nos fornece informações valiosas sobre o processador. Aqui podemos verificar as especificações técnicas do Xeon E5 2680 versão 4, incluindo o número de núcleos e threads, que esse processador possui, que são de 14 núcleos e 28 threads. A frequência do clock e o tamanho do cache. Um clock na sua frequência base de 2.4 GHz e um cache L3 de 35 MHz. Além disso, acompanhamos a eficiência e a carga de trabalho em tempo real. Com os dados do CPU-Z em mãos, vamos realizar alguns testes de bank que o próprio CPU-Z nos fornece, para ver como o Xeon S5 2680 pontua em um comparativo com outros processadores. também vamos fazer um teste de stress, exigindo 100% do uso do processador em todos os seus núcleos. A tecnologia responsável por manter o clock do processador em repouso e aumentá-lo sob demanda é conhecida como Intel Turbo Boost. O Intel Turbo Boost é uma tecnologia presente em diversos processadores Intel, inclusive no Zoom que nós apreciamos, o 2680. O Intel Turbo Boost é projetado para aumentar dinamicamente a frequência do clock do processador, quando há uma carga de trabalho mais pesada ou quando os núcleos estão sendo utilizados de forma intensiva. Quando o processador está ocioso ou operando em tarefas mais leves, a tecnologia reduz o clock para economizar energia e diminuir o calor gerado. Essa capacidade de ajustar o clock do processador em tempo real, aumentando sob demanda para obter mais desempenho quando necessário e reduzindo quando possível para economizar energia, é uma característica importante para melhorar a eficiência energética e o desempenho em aplicações com cargas variáveis. Em resumo, o Intel Turbo Boost é responsável para otimizar o desempenho do processador, tornando-o mais responsivo às demandas do usuário e oferecendo um equilíbrio entre eficiência energética e potência de processamento. Nesta análise, nos aprofundamos na performance do poderoso ZIMO S5 2680 versão 4 da Intel. Utilizamos o CPU-Z para conhecer suas qualidades técnicas. Os testes revelaram sua impressionante capacidade de multi-thread com pontuação de 5.799.9 a 6.018.8 E seu excelente desempenho S5 369.9 a 378.9 os testes de Bank. Fizemos também testes de estresse para entender seu desempenho em situações de uso de 100% da CPU, para conhecer um pouco da tecnologia Intel Turbo Boost. Porém, não termina aqui. Em uma segunda parte empolgante, vamos mergulhar em testes com jogos e games, explorando como o ZIMO S5 2680 versão 4 se comporta em ambiente de alta demanda gráfica e experiências imensivas. Então, não perca a próxima parte desta análise. Se você é entusiasta de jogos e busca um processador que supere expectativas com um ótimo custo-benefício, use um ZIMO S5 2680 versão 4 para ser a escolha perfeita. Fique ligado em nosso canal para não perder nenhum detalhe dessa empolgante jornada. Nos vemos em breve com mais emoção, testes de Bank e resultados que vão se surpreender. Não esqueça de curtir o canal, compartilhar e comentar. Até o próximo vídeo. Tchau.